O piranha, vai no tomatoma O piranha, vai no tomatoma O piranha, vai no tomatoma Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela fode muito bem, ela fode demais Parabéns novinha, tu transa pra carai Vamos que vamos pra foda, vamos que vamos pra foda Dá mais com alvogada gostosa, dá mais com alvogada bruta E quando eu te puro a piroca, te puro, te puro, chamando de puta E quando eu te puro a piroca, te puro, te puro, chamando de puta E quando eu te puro a piroca, te puro, te puro, chamando de puta E quando eu te puro a piroca, te puro, te puro, chamando de puta E quando eu te puro a piroca, te puro, te puro, chamando de puta E quando eu te puro a piroca, te puro, chamando de puta Vem joga, vem joga, joga, vem joga, joga Balançando, lança e jogando as suas fota Balançando, lança e jogando as suas fota Joga, vem joga, joga Vem joga, vem joga, joga Balançando, lança e jogando as suas fota 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 Balançando, lança e jogando as suas fota